Perder gravação em conta de enquadramento é foda. Ah, aqui tava chuchu. Tava chuchu. Tava chuchu? Não, eu tô enquadrado, tô dando. Tá, então pode começar. Pode começar. Eu sempre esqueço quando você começa os seus vídeos. Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal. Ainda assim ela fala baixo. Ainda assim ela fala baixo. Lembrando que tem que olhar pra cá, tá? Não pra cá. Seguinte, rapaziada, eu vou gravar a Rapidex. Porque, meu querido, tá um calor. Esse ventilador que fica aqui faz um barulho do cão. Então o que eu fiz? Desliguei ele, fechei a porta e tudo pro o áudio ficar melhor. Aos poucos não vai melhorar, entendeu? Eu tô gravando o meu celular. Porém, como o áudio não é tão bom, eu tô com uma outra câmera aqui. Só pra captar o áudio. E esse é o rolo que a gente tá fazendo agora, certo? Fora as duas ruas que estão gigantescas na nossa cara e a gente tá muito calor. Mas enfim, começando com o que é o vídeo hoje. Fala pra eles. Nós vai casar. Vai casar, mostra ali as... Enfim, nós vamos casar e eu gostaria de falar um bate-papo. O porquê que a gente quer casar. A gente tem quantos anos você tem? Dezenove. Fala, dezenove. Dezenove. Dezenove anos. Beatriz tem dezenove anos, eu tenho vinte anos, certo? E nesse vídeo eu gostaria de falar o porquê que a gente gostaria de casar agora. E como foi o pedido de casamento, como tá sendo com a família, certo? Porque a gente tá enfrentando um perrequinho aí. E... Tá bem interessado no vídeo. Tá bem interessado. A Beatriz é uma putil de pessoa que ela sofre muito e sofre com antecedência às vezes dos problemas. E eu também tenho esse mal, só que a Beatriz ela tem um pouco mais do que eu, entendeu? Tanto que ela chora, é fácil, fácil de chorar, qualquer coisinha. Se eu quiser, nesse vídeo eu faço a Beatriz chorar. Mas enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, como que foi o pedido de casamento? Tipo assim, como você reagiu ao pedido de casamento depois? Na hora o pessoal viu, você chorou, ficou emocionada, mas e depois? Ficou feliz? A ficha não caiu, acho que até agora não ganhou. Porque sei lá, né? Porque tipo, não assim, não que nada não tenha mudado, as responsabilidades agora são maiores. Só que... A gente tinha conversado, eu falei pra ela que tipo assim, mano, é mais um namoro, tá ligado? Agora é sério, não que antes não fosse. Exatamente, foi o que eu falei. É um negócio que é engraçado, porque não que antes não fosse sério, você que tá namorando não é porque você tá namorando que não é sério, só que sei lá, tipo, é diferente. São as três fases, você vai namorar, você vai noivar, depois você vai casar, certo? Tem gente que nem noiva, né? Mas enfim, então são responsabilidades diferentes. Agora a gente deu um passo adiante e por aí vai. Mas enfim, a ficha não caiu, e aí? Não caiu, mas não tá em baluta, né? Não já tá guardando dinheiro, tá pensando o que a gente vai fazer agora, vai comprar enxoval, quanto que vai ser, data... O que eu queria falar pra vocês é o seguinte, tudo na minha vida até hoje que eu conquistei foi porque eu não dei ouvido às pessoas. Isso eu tô falando o porquê. Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, todo mundo me desanimava, todo mundo zoava na minha cara, todo mundo criticava, e quando começou a dar certo, foram essas pessoas que voltaram pra falar, tipo, nossa, tá dando certo, né? O pessoal da igreja, o pessoal da escola, entendeu? Mesma coisa com shape. Quantas pessoas que você aí hoje em dia que tá shapeado, as pessoas não desacreditaram de você, falaram mal de você, falaram, você não vai conseguir, ou você não, para com isso, isso é besteira, aquele tiozão, sabe? Que vivia falando pra você, vai fazer outra coisa da vida, isso daí não dá futuro, e hoje você tá aí shapeado e ele vem te perguntar, ô, o tio entrou na academia, queria saber umas dicas e tal, então isso é clássico. Tudo na vida, pode criticar, depois as pessoas vão lá e vão te aplaudir. E com casamento é a mesma coisa. Na maioria das vezes, as pessoas não querem que você seja mais feliz do que ela. E cada um vai te julgar, eu sinto isso, cada um julga na realidade a gente com a vivência que já teve. Tanto que a gente recebe pessoas falando, meu, que bacana, casa mesmo, vai ser legal, né? Vai ser bacana, eu casei, foi legal. Enquanto tem pessoas que ficam sempre desanimando, pô, mas pera lá, você é muito novo, era lá, mas e a condição financeira e tudo mais, pra você, o que você acha da condição financeira? Ah, eu assim, eu acho que é muito importante, muito importante mesmo, porque não dá pra passar fome, né? Você vai sair da sua casa com o conforto que você tem. Mas você acha que é necessário sair da sua casa ganhando um milhão pra casar? Não, não, com certeza não, até porque quem consegue sair de casa ganhando tão bem assim pra viver, tipo, tranquilamente, é importante, é, mas se os dois se esforçarem, independente se eles ganham bem ou não, é o que importa, entendeu? Foi o que eu falei pra você, eu acho que o que pega na realidade, é o que conta, é a vontade dos dois em estarem juntos, entendeu? Se você tá disposta a ficar com a outra pessoa, se você tá disposta a lutar pela outra pessoa, é importante, se você é homem, né? Se você é mulher também, não sei qual é a sua visão, mas se você é homem, você tem que assumir a responsa do seu peito. Eu fui lá, pedi a mão da Beatriz em casamento, inclusive, já vamos falar sobre o pai da Beatriz, pedi a mão dela em casamento, fiz tudo o que era pra fazer dentro de um padrão, não que você precise fazer esse padrão, mas eu tô batendo no peito falando que eu vou ser homem de tirar ela da casa dela e não deixar ela passar fome, não deixar ela passar perrengue, só que eu tô falando que eu quero uma mulher, se a gente passar por dificuldade, vamos passar junto, mas não vai ser pra sempre, a gente vai sair da dificuldade caso venha passar, certo? E lembrando que, meu, é uma coisa que eu sempre falo, eu acabei de ler um livro, acabei de fazer um tempo já, e uma das coisas que ele falou é que a diferença entre quem tem uma vida boa e uma vida ruim, financeiramente falando, tá aqui, ó, na sua cabeça, quem tem uma mente de pobre, vamos dizer assim, é a que a Beatriz tava tendo, entendeu? Aquela de, tipo, mas vamos calcular tudo certinho, vamos calcular os erros, como é que não vai ser, como é que vai ser? Não adianta, porque é impossível, não tem como calcular tudo. E o segredo de uma mente rica é aquela que você não pensa muito, faz e corrige no percurso, tem uma frase que é... É, tá, mas depende também, não vai querer... Óbvio, óbvio, a gente não tá falando de pegar e sair... Nossa, amanhã, vamos sair de casa amanhã, sem porra nenhuma, não, também não é assim. Só que, tipo assim, se você fica tentando calcular todos os erros e só vai sair de casa quando você tiver plena certeza, você não sai. Isso daí eu já conversei com trocentas pessoas, aquele medo, aquele frio na barriga de sair de casa, sempre vai existir. Aquele frio na barriga de, tipo, nossa, eu vou morar sozinho, em qualquer idade, você pode ter 20, 30, 40, 50 anos, você vai ter aquele medo de sair e confortar a casa dos seus pais. Se você mora sozinho, acho que já é outros 500, é diferente, né? Porque você vai sair da sua zona de conforto, a gente não tá preparado pra isso. Tudo na sua zona de conforto, o que envolve sair da zona de conforto é ruim, né? Causa um incômodo. Mas assim, com relação a grana, o que eu quis dizer foi isso, porque muita gente falou Ah, mas e o dinheiro, ah, isso aqui, gente? Se os dois têm vontade, os dois estão dispostos a fazer acontecer, vai acontecer. Tudo que você deposita energia, força, acontece. Diferente de quando você simplesmente tá pouco se fodendo, que foi o que aconteceu, que eu senti que tava acontecendo, que eu vou contar da treta. O que aconteceu foi o seguinte, eu tô ficando com insônia por conta desse casamento, entendeu? Tá me tirando minha paz, porque não só conta do casamento, é muita coisa na minha cabeça, tem um monte de coisa que eu me preocupo a rodo, coisa que às vezes nem precisava se preocupar, mas eu me preocupo. E o que que acontece? Eu tô levando muito a sério o lance de casar, e ela também tá, já vou explicar. E ela também tá, só que eu senti que ela tava meio tipo, mano, assim, sabe? Mas eu entendo, porque a ficha ainda não caiu. E aí teve um dia que ela falou, a gente tava discutindo alguma coisa, ela falou, se você não... Se você fala isso, fala... Se continuar desse jeito, a gente não vai casar. Eu não vou casar com você, é uma coisa assim. E isso depois de pedir noivada a garota, não foi antes disso? Tipo, doido. Posso andar? Aí ele ficou tipo, muito mal, ele chorou. Tocinho, ele chorou. Quanta mentira, meu Deus. Aí eu tentei explicar pra ele, não é que, ai nossa, eu tava metendo o pé no balde. Não. É que tipo assim, você viveu em um relacionamento em que existem muitas brigas e etc, acaba fazendo mal pros dois. Aí eu quis dizer pra ele, tipo assim, a gente não pode ficar brigando o tempo todo. A gente tem que começar a repensar nossos atos e etc, pra que mais pra frente a gente não se machuque, né? E não dá pra casar com uma pessoa que você machuca ela e ela te machuca. Foi isso que eu quis dizer. Só que ele entendeu como se, tipo, nossa, a gente só brigasse e eu não estivesse levando nada sério e tudo mais. Só que eu expliquei pra ele que o jeito dele reagir a algumas situações são totalmente diferentes ao jeito que eu reajo, entendeu? E aí, logo depois disso daí, eu provei ela pra almoçar um dia aleatório. Coisa normal. Vamos comer. E aí a gente tava falando que ia discutir sobre o que ia fazer ou não fazer. Porque envolve muita coisa, cara. Você vai, tipo, pagar aluguel, você vai financiar um negócio, você tem que fazer cálculo. E a gente tinha a data, o mês, na real, pra casar. Era julho. E aí, na real, foi um mês muito aleatório. Eu falei, vamos casar, vamos julho. Julho. E aí, todo mundo, julho, vamos casar julho? Não, julho, não é, vai canjar. Aí chega a Beatriz na porra do almoço. Eu não quero casar julho. Vai, toma, meu cu. Tipo, mano, pela segunda vez que você tá levando na brincadeira o bagulho, é sério, mas vai casar, cara. Aí ela pega e fala assim, não, não sei o que, não, 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 não. Não, é que ele, o problema não é que ele é muito impossível, ele quer as coisas pra amanhã, o mais rápido possível. É assim que funciona a vida, tem que fazer, papapá, faz acontecer e bumba. E comigo não, eu sou uma pessoa mais preocupada, eu sou uma pessoa mais pé no chão, diferente dele. E aí eu peguei e falei assim pra ele, não, a gente não vai casar em julho, por quê? Porque ainda tá cedo, até lá a gente não vai ter conseguido tudo o que a gente precisa, ele precisa renovar algumas coisas, entre várias outras, né? E eu falei pra ele que não, a gente não ia casar em julho, porque tava muito cedo, a gente precisava de pelo menos um ano. Aí eu falei pra ele, vamos casar em mal mesmo. Aí eu fiquei mal, porque na realidade, sabe, é treta de casal, mas resumindo, ela falou não vou casar julho, talvez não vai mais casar. Aí eu falei, mano, quer saber, eu não quero mais casar, eu quero ficar tranquilo, porque eu tô tendo, de verdade, tô tendo problema com insônia, por conta da cabeça, que tá milhão, um monte de coisa. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque não é só sobre o casamento, casamento é uma das coisas. E aí foi isso. Mas resumindo, a gente entrou num acordo, conversamos e decidimos que vamos casar até 20 de novembro, certo? É a data? É, do ano que vem não passa. Do ano que vem não passa, mas a gente colocou uma data pra ser 20 de novembro. Então, o vídeo é basicamente pra falar pra você o seguinte, quer casar, cara, planeja um pouquinho e vai, mas não fica planejando até o papel higiênico que você vai gastar, porque senão você não casa, obrigado, do melhor, você não faz nada na vida se for desse jeito. Mas enfim, agora vamos pra questão familiar. Qual que é a boa pro B.O.? Quer falar do seu pai? Você fala da minha mão ou você fala do seu pai? Não, eu vou falar do meu pai. Então fala do seu pai, eu falo da minha mão. Meu pai, eu acho que ele não tá levando a sério. Ô, SEMERSON, caralho. A gente já tenta conversar com ele e tal, ele fala, ai, não, não, não sei o que, não, não vai casar não, ele fala, não vai casar não. Ontem eu fui na casa da Beatriz, mano, tô soando horrores. Ontem eu fui na casa da Beatriz, aí ele pegou e falou assim, vai casar pra morar na minha casa? No caso, vai uma casa na minha, porque tipo assim, pra ele, a gente tem que fazer o seguinte, ele é um cara mais antigo, certo? Igual assim como minha mãe. Minha mãe tem o mesmo discurso que ele. Tem que comprar sua casinha, seu cantinho e não sei o que. E a Beatriz vê que é essa mentalidade pra mim. Só que isso é uma coisa que insere na gente, que se você for analisar, a partir do momento que você entrou no financiamento, não é sua a casa, é do banco. Enquanto você não terminar de pagar, não é sua, certo? Mas enfim, eu expliquei pra Beatriz, convenci a principal pessoa e única que eu tenho que convencer, que é a minha mulher. Convenci e beleza, entramos no acordo. Só que ele não entende isso, ele quer que financie, não sei o que, não, não, não. Daí ele começa com esse discurso, você não vai casar, eu vou mandar ela pra... Pra onde que é? Pra vamos no... Cardoso, eu acho, né? Algumas cidades aí. Interior, vou levar você pra Cardoso, não sei o que, tipo, mano, você não tem esse poder na mão, sabe? E eu acho muito engraçado isso, e eu fico puto, eu falho pra Beatriz direto, eu falho que é tipo, mano, ele tem um ar como se você fosse propriedade dele, tipo assim, mano, não é, tá ligado? Nem minha, não é de ninguém, ela é dela e acabou. Só que a questão é, até onde foi pra eu pedir permissão? Eu pedi. Daqui pra frente eu não peço permissão, minha palavra é a palavra final, não é mais a dele, entendeu? A palavra minha é da Beatriz. A Beatriz fala, vamos, vamos, acabou. Eu pedi pra namorar, eu pedi pra noivar. De resto, eu aceito conselho, certo? Quando chegar a 20 de novembro, ó, tchau, entendeu? Não tem papo, não tem guela. E o problema que eu tô enfrentando com o meu sogro é isso com a minha sogra também, de tipo, minha sogra nem tanto, mas é que eles não estão botando fé. E tipo, mano, é um puta passo importante, eu gostaria de ter o apoio de todo mundo, tá ligado? De tipo, vamos nos levar a sério. Não que eles também não estejam apoiando e tão colocando a gente pra casa, não. É medo, eu entendo, é medo de pai. Eles tão normal, tão normal, só acha que talvez a gente esteja precipitado. Exatamente, só que aí que tá, isso entra naquele negócio. A pior opinião que eu acho que existe é a opinião dos nossos pais. Você leu o comentário na internet falando, pô, eu leio o comentário grotesco na internet da rapaziada falando um monte de merda, é uma coisa. Você não me conhece, eu sei que você é mais um cuzão que tá aí atrás da tela tentando comentar merda no anonimato, só que quando você escuta alguma coisa vindo dos seus pais, aí você fica tipo, porra. Aí você fica muito mal. É, seu pai, é sua mãe. Só que nem sempre o seu pai e a sua mãe estão certos. A partir do momento que você começa a escutar 100% dos seus pais, fica chato pra sua namorada. Porque eu conheço caras que tipo, a mãe falou um A, o cara abaixa o orelha. Pô, você tem que ser homem, mas você tem que se impor. É isso que eu quero fazer, arca com as consequências, vai lá e faz. E o lance da minha mãe, é que a minha mãe, ela fala que não. Mas a minha mãe tá com ciômes. Minha mãe e minha irmã, porque elas ficam falando, agora é tudo Beatriz. Você vai ter tudo com a Beatriz? Eu só vou brigar com você depois desse vídeo. Não. Minha mãe também. Muito provavelmente, mas dane-se, dane-se, estou falando fatos. Minha mãe, eu compreendo ela porque, e eu não sei se, de verdade eu não acho que seja ciúmes. Só que ela tá sentindo que o filho dela tá sendo homem de casa. Só que eu acho que os pais, que parece que os pais sentem que a gente tipo, vai embora, nunca mais vai ver. Mano, eu vou vir no mercado todo santo dia pra ver meus cachorros, pra ver meus pais, entendeu? Não acabou, só que você vai. Então, muito provavelmente você aí que tenha casado, comenta aí embaixo se isso já aconteceu com você. De tipo, sua família ficar um pouco estranha. Ou não só a família ficar estranha, a gente fica estranho. Porque de fato, você tá namorando, você começa a conviver mais com a pessoa, você começa a dividir muito mais a atenção, entendeu? Então, o conselho que eu te dou, não é nem pra me escutar, é pra escutar o seu coração. O que o seu coração quer? Quer casar? Quer ficar noivo? Quer namorar? Segue em frente. Mas enfim, e você, o que você escutou até agora de merda? Ah, eu escutei várias vezes. Eu escutei muito, muito mesmo, que eu sou muito nova. Só que tipo assim, as pessoas que dizem que eu sou muito nova, casaram com a mesma idade que eu. Talvez eu até mais novo. O meu caso é da sua mãe. Sua mãe casou com 19? 19. É o que eu já conversei com a Beatriz. Existem pessoas que enxergam problemas e pessoas que enxergam soluções. A Beatriz, há um tempo atrás, tava enxergando muitos problemas. Aí eu falei pra ela, calma lá, não é assim. Tem muitos pontos positivos nisso daí. Cada caminho tem a sua escolha boa, a consequência boa e a consequência ruim. Então, vamos enxergar as coisas boas e trabalhar nas coisas ruins? Pode ser? Então, é o seguinte, se você for casar, não vai ser padrão, entendeu? Eu tava conversando esse dia com um cara, não vou citar o nome, que terminou o relacionamento há pouco tempo. Tipo, ele falou, meu, meu relacionamento foi sensado. Aí você senta pra conversar com outra pessoa, pô, eu terminei um ano, o outro terminou com dois. O outro nunca terminou, tá junto até hoje, tá se amando. O outro que tá junto até hoje, mas tão sodiando, então eu acho que é melhor que termine. Enfim, então, cara, não existe uma regra pra nada na vida. Mais uma vez. O relacionamento é individual. Muito individual. Cada um com o seu, cada um sente o que... Cada um sabe o que sente, né? Sabe o que sente e é isso. Eu acho que cada um tem que seguir seu coração independente de qualquer coisa. Se você acha que é o certo e nada te impede de você, por que não? Eu acho que o que você tem que ter, principalmente na sua cabeça, é o seguinte, o relacionamento, é claro que vai de cada um, mas a dica que eu poderia te dar é diálogo, conversa bastante, entendeu? Eu sou uma pessoa que conversa demais com a Beatriz. Nossa senhora, eu converso até... Eu acho que é uma coisa que é essencial conversar, porque se você não conversa e não tem diálogo, daqui a pouco começa a ter tretinha, discórdia, por pouca bosta, entendeu? Você não sabe por que que tá acontecendo. Você fala, mano, eu tô brigando por isso, mas tá brigando, então tem que conversar. Certo? Faz alguma coisa a dizer? Não, só isso mesmo. Boa sorte pra nós, deve precisar. Boa sorte pra nós, vamos precisar. Não tá nem no meio do caminho, já tá tendo várias pedras aí, ó, várias... Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, compartilhar pra eu pagar minhas contas agora, entendeu? Porque eu vou casar. E usar o meu cupom em tudo, porque nossa, eu preciso estourar de venda agora, certo? Mas enfim, é nóis, rapaziada. Beijo. 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 Oi, tua mãe, linda. Oi, que você quer? Não, tira. Tá aqui lá, que lindinho. Tá aqui no bafo.